Eu vou dar um socão pra morrer de vez em que não presta. Ai, 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 tudo bem? Vem pra massagem, né? Você aguarda só um minutinho? Que que é? Graça! Eu não tô... Acelera aí, acelera aí, que o primeiro cliente já tá aí na corda. Tá na boca. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tô todo doído. Ah, vai, 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 vai. Tô todo doído. A idade, não é massagem, vai. Vai, leva, leva, leva. Ô, Brit, 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 troca o lençol, troca o lençol. Ah, mãe! Tudo eu? Tudo eu? Quer dizer, o que que eu queria? Um jareca igual o da Marraia. Eu não queria ficar com essa máscara preta. Mas, filha, você é o remédio de tarja preta. Olha aí a tua importância, porra. Ai, o cliente não reagiu, a gente chama quem? A Brit, né? Ah, jura, mãe? É? Ah, então tá. Preparada? Ô, senhor Naira, vai lá pegar, porra. Tá cenário fazendo o quê? Mãe, eu vou precisar de receita. Faz, faz, faz após. Você pode entrar, por favor? Olha, você vai adorar a massagem. É a melhor massagem aqui da região. Fica à vontade aqui, por aqui. Olha pra mim! Quer olhar aqui no meu papãozinho aqui atrás? Te dou-lhe um prachadão nessa tua cara, faça o exame de próstata, tá bonito, hein? Senta aí, senta aí. Marraia! Marraia! Que isso, meu irmão! Respeita a minha mulher, bro! Marraia! Tenta reraxá! Sei lá, faz uma guarda compartilhada! Que melhor! A minha guarda, ela é toda compartilhada, tá? Daí... Eu vou é guardar dente por dente da porrada que eu vou dar na cara... Ai, para! 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 Parou! Olha só, senhor Naira, faz favor pra mim. O que foi? Vai lá pra cima que eu não quero ficar te expondo aqui, não, pra essa jantália. Tá bom, pepecuda. Tá bom? Como é que é? Vai lá que eu cuido da porta da frente, da porta dos fundos. Tu deixa de ser machista mandando tua mulher pra dentro. Ô, Sonara, vem cá. Que foi, sagrinha? Por que que tu vai? Só quero te falar uma coisa, babaca. Ela paga minhas contas. O que que é? Paga minhas contas. Então, você merece, tu merece, né? Quer ser... É muito babaca minha. É satisfeita! Não gostou, vai pra Candelária fazer uma passeata. Vou fazer com os peitos todos de fora, senhor. Machista num passarão, porra! Não sou machista. Olha aqui, deixa eu te falar um negócio. O que é? Fala pra ele que o apagamento é adiantado. Apagamento é adiantado. Pra falar assim eu mesmo falava, porra. Põe o mel na boca, põe o mel, põe o mel pra falar. Mel eu só coloco numa colmeia de uma abelha rainha muito bonitona, bonitona aqui. Para! Para, porra! Mãe! Cara, real, cara! Meu Deus, deixa eu ser sua recepcionista. Amarraia não quer trabalhar, não gostou do trampo. Gente, eu posso fazer enfermeirinha. Olá, enfermeira! Alelu! É, a gente... Eu vou completar agora o tratamento. Relaxa, cara. Relaxa. Tá muito... Tá muito coisado, tá? A gente vai só dar um chazinho pra você, tá bom? Mãe! Ai, só queria ver se era bom. Vem, vem, vem cá. Bebe só um bocadinho. E bebe e vai te fazer bem. Isso, bebe tudo. Isso. Isso, bebe putão, bebe. Nossa, a bebe e eu virou de costa, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai... Meu Deus! Eu tô até acabando com isso. Pronto, pronto, pronto. Vê se o coração tá batendo, vai lá. Eu não, e se não tiver? Se não tiver, não sei. A gente chama a Brit, que ela é a desfibrilador. Moê, obrigado. Você tá sempre valorizando o meu trabalho. Verdade. Tá vivo sim. Cabou, senhor? Cabou, cabou. Vambora, próximo. E aí? Bora, irmão. E aí, gostou? Que maravilha. Maravilha? Então faz boca a boca, porque pra gente boca a boca é muito importante, tá? Menino, eu faço boca a boca bem direitinho. Não, não, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Fala, rala. Não sobe, rala. Por que tá fazendo assim? Não podia só dizer não. Não, não é minha praia. Olha só, você sai correndo. Nossa, eu agressivo. Careta, careta. Careta, careta. Careta. Eu me saio assustado. Olha aqui. Ao invés de ficar de fogo na rabiola, tu podia estar divulgando lá no site as massagens da mamãe. Tu acha que você não fez isso, querida? 7 e 8 comigo. Preparei o site, tá lindíssimo. Até já escolhi o nome. Qual foi? Chama Mãos de Fada. Sabia que muito homem já me chamou de Mãos de Fada? Sério? E Boca de Princesa. Tchau, tchau, tchau.